Vamos agora trazer informações de Alto Alegre e São Mateus do Maranhão. Você, nesses últimos meses, acompanhou aqui no Coroatana TV, no Jornal da Manhã, as notícias tristes, mortes, confronto entre faccionados lá em Alto Alegre do Maranhão, o trabalho pesado das polícias militares civil em São Mateus do Maranhão para combater o tráfico de drogas. E não é que ontem um comando da polícia mandou reforçar toda a área lá, que é atendida pelo comando da PM lá de Bacabal. Inclusive, ontem os policiais se encontraram numa praça em São Mateus. Tem imagem de lá, Elton? Essas imagens para a gente mostrar aqui no Coroatana TV. Eles ontem realizaram uma mega operação em São Mateus do Maranhão e também em Alto Alegre. É como eu falei, o objetivo é combater o tráfico de drogas, o uso de armas de fogo ilegal e também o crime organizado. O comandante, João Anilson, estava lá também, toda a equipe. Esteve presente aí a Força Tática, a Polícia Militar, todo mundo junto. Isso aí foi em São Mateus do Maranhão, isso cedo da noite, antes de começar lá a operação pelos bairros da cidade. Qual é a ordem da Secretaria de Segurança Pública do Estado? Manter a ordem, garantir a segurança para os cidadãos e levar para a cadeia quem está cometendo crimes e principalmente faccionados que estão atentando muito naquela região ali de Alto Alegre e São Mateus do Maranhão. O comandante falou com a equipe de jornalismo, vamos ouvir o que o comandante falou desse trabalho, dessas operações de ontem à noite nessas cidades. Põe na tela aí, Elton Antônio. É a operação Força Total, certo? O objetivo que a gente busca é diminuir os índices de criminalidade, certo? Então, hoje nós estamos aqui com todo o efetivo do batalhão e mais com o apoio da equipe do COSAR de Bacabal, certo? Então, nós vamos fazer as operações em todos os bairros da cidade e a buscas, certo? A pessoas e veículos, certo? Em conjunto de combater a criminalidade, de achar alguma arma de fogo, certo? Ou algum criminoso que tenha algum mandado de prisão em aberto, certo? Então, essa operação, ela vai... não tem hora para acabar, certo? Nós estamos começando agora e é uma operação que busca mesmo a sensação de segurança, certo? Dar uma paz para a cidade de São Mateus. A região também está contemplada com isso? A região também, certo? Toda a área do vigésio do terceiro? Toda a área do vigésio do terceiro e do CPI 1, certo? Então, são operações que irão acontecer rotineiramente aqui em São Mateus, Alto Alegre e toda a área do CPI 1. Passar por um bacabal, perdido de lado da pedra. Muito bem. Polícia reforçada nessa região leste do estado e também na região médio-mearinha ali. A gente entende que está na hora mesmo da polícia pegar pesado, porque a situação não está fácil de maneira nenhuma.